O Recruta Zero teve sua versão brasileira, o Praça Animado, era assim que se chamavam os recrutas, eram os pracinhas, né? Eles desfilavam, talvez por serem vistos implementando guarda em praças. É bem legal a ideia das pessoas de fazerem, ele aqui é feito pelo Edu, ele tinha essa alcunha somente de Edu. Dá seu like aí, se inscreve se você não conhecia, e venda lá uma réplica do Sargento Tainha, e o Edu fazia seus quadrinhos, um bom desenhista, um grande desenhista brasileiro. Dá seu like, se inscreve aí no meu canal, assiste meus desenhos animados, eu sou animador, faço desenhos animados, olha como parece com o Recruta Zero. Olha aqui a carinha, olha os traços dos personagens, se você ver lá, outros personagens que o Mark Walker, o autor do Recruta Zero fazia, mas é com essas carinhas assim, né? Vou pôr aqui o card dos meus desenhos animados pra você conhecer, eu sou animador, fiz vários desenhos animados, trabalhei em estúdio, queria que você conhecesse meus desenhos animados também. Dá seu like, se inscreve aí, me ajuda. Vamos tornar esse canal um canal bem legal. Então, vamos lá. Tchau.